Bom dia meus queridos, muitas flores para vocês, com vocês eu, Apolônia desse maravilhoso canal, Apolônia Rosa do Deserto e aqui o tema são flores e flores e flores e lindas flores que aqui estão as Dalilas maravilhosas eu falo sempre, flores de pétalas simples são mais generosas, são muito mais generosas e Dalila é uma beleza espetacular, eu amo Dalila porque ela tem um encanto, uma graça fantástica quem não tem Dalila precisa e aqui eu quero mostrar para vocês essa Dalila Astro, ela é sensacional, maravilhosa e do sagrado feminino hoje eu destaco a Dilma que está lindíssima, olha ela é praticamente uma buquê olha quanto botão, e falando em buquê, deixa eu pegar uma buquê aqui que eu quero mostrar para vocês a buquê vermelha de flor dobrada, está desse jeito gente, os enxertos de buquê vermelho de flor dobrada está desse jeito, então eu sugiro, mas deixa eu falar, vocês gostaram da livezinha que eu fiz com o sorteio? sorteio, vocês gostaram da livezinha que eu fiz com o sorteio do mês de abril? eu quero mais uma vez pedir desculpas que ficou meio confuso mas a ideia era fazer com que o sorteio fosse bem autêntico, deixa eu tirar esse óculos aqui que esse sorteio fosse bem autêntico, tá? por isso eu fui procurar qual era o vídeo com o maior número de comentários para ter o maior número possível de participantes e aí hoje eu quero falar com vocês, sabe do que? eu quero ensinar como comenta para quem assiste o vídeo pelo celular tem muita gente me dizendo que assiste o vídeo no celular e não consegue comentar é o seguinte, você está assistindo o vídeo, role a tela para baixo, vai rolando abaixo do vídeo que você está assistindo vai ter sugestões de outros vídeos vai ter 3, 4, 5, você continua para baixo então vai passar diversos vídeos e depois no finalzinho lá embaixo ele abre comentários para você digitar o seu comentário então é na própria tela onde você está assistindo chega notificação, você abre o vídeo a parte de cima da tela você está assistindo o vídeo e você vai descendo o dedo, vai descendo vai ter outros vídeos que o YouTube sugere para você e lá embaixo você vai conseguir comentar entendeu? faz isso no próximo vídeo que eu gravar eu vou fazer, inclusive mostrando no meu celular como é que é que você vai comentar para que você possa deixar tem muita gente com dificuldade eu também demorei a achar como é que eu comentava então é isso é no mesmo lugar onde você está assistindo o vídeo é só você descer até o final da tela do seu celular lá embaixo passa outros vídeos que aparecem e depois desses outros vídeos lá embaixo abre o local para você fazer o comentário porque em maio nós vamos ter um sorteio também no final do mês agora eu preciso falar para você que eu estou te esperando no meu site o site é www.apoloniagrade.com.br onde uma planta dessa linda e maravilhosa que é a buquê de flores vermelhas dobradas que vai produzir assim aquela quantidade imensa de flores mas muita flor mesmo ela está disponível para você com um cupom de desconto a nossa promoção para o dia das mães ela vai ficar disponível para o mês de maio todinho é o cupom mãe que você escreve mãe no espaço de cupom e isso vai abater 12,5% é o desconto que você vai ter no mês de maio para você comprar as plantas no mês das mães para você para sua mãe mas para que você faça a planta terapia combata a pandemia com muitas rosas do deserto e todos os pedidos que entrarem até o dia 10 vão estar concorrendo a um enxerto de barbe que o caldex está desse tamanho que os galhos do enxerto estão muito grandes e que eu não tenho barbe disponível para venda agora então vai ter uma barbe da minha coleção uma planta muito bonita para quem comprar plantas de hoje até o dia das mães então corre para o site faz o seu pedido ganhe o desconto de 12,5% ganhe o brinde que sempre a gente manda para você em cada uma das suas compras e ainda concorra a essa barbe então hoje eu estou falando que eu preciso vender um pouquinho para você também por isso eu estou te convidando www.apoloniagrade.com.br e eu estou te sugerindo que na sua coleção você coloque uma da lila mas que você veja com carinho as plantas do sagrado feminino porque no sagrado feminino as plantas de flor singela elas estão muito bonitas cheias de flores cheias de botão aguardando você do lado de lá eu quero mostrar a Priscila, a Cirlei a Cirlei é uma planta com flores imensas muito bonitas mas tem, olha só perto da Cirlei tem a Giovana tem a Vânia, a Rosana a Aline a Ana, a Marina a Kate, a Mônica, a Luana a Carla, a Jaqueline que é um show, é sensacional tá tem do lado de cá vamos ver tem Sandra tem Viviane eu vou ficar passeando posso? tem a Dilma tem a Elisa tem a Emília tem a Renata tem a Rafaela a Rose a Viviane a Cleide a Paula a Silvana Roseli a Olivia a Patrícia é linda linda demais a Nayara a Natália a Maria a Adriana a Fernanda a Luísa a Isa tem a Gabriela a Helena a Lúcia a Antônia a Amanda Joana Júlia a Nilce a Vanessa a Bárbara a Simone a Márcia a Elisa a Deise a Cris gente a Débora a Débora é uma lindíssima Débora é um tipo de da Lila também então tem muita gente que fala assim ai você vai fazer uma é Sagrado Feminino com o meu nome mas não olhe no site e já tem mas eu tô com muita planta linda e maravilhosa eu te convido pra passar no site que é como você passear comigo por aqui assim gente olha só eu tenho essa planta aqui dá uma olhada que espetáculo olha o tamanho que os enxertos estão mas olha o tamanho da flor essa daqui ela é da Lila tripla olha o tamanho da flor olha olha aqui atrás olha isso gente então é com essas que eu te espero no site com todas essas daqui além daquele maravilhoso desconto de 12,5% pra você no mês de maio todinho um brinde um brinde em cada compra e mais a chance de levar uma Barbie que é da minha coleção pessoal que eu fiz o enxerto que eu separei pra mim que tá comigo há mais de dois anos e que pode ser sua no sorteio do dia das mães eu tô te esperando e não esqueça terminou de assistir o vídeo deixa o comentário porque nos comentários vai ter o sorteio no final do mês de maio tá bem porque nesse canal o que a gente mais quer é fazer a terapia das plantas tá planta terapia te dá uma planta pra você ficar cada vez mais feliz cuidando delas um beijo pra você fica com Deus um ótimo final de semana vamos ver mais uma vez essa lindeza que tá o show o show